Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O Segundo Andar Saudações, Luciano e inscritos. Eu não sei como vocês vão interpretar minha história, mas é algo que eu vivi pessoalmente e acredito que merece ser contado. Eu me chamo Adriano e quero testemunhar que o mundo paranormal existe. Em 2012, eu comecei a trabalhar em uma nova empresa de segurança. Eu tinha acabado de concluir os cursos necessários e, felizmente, eu consegui um emprego rapidamente. Éramos cinco novos funcionários e cada um foi designado para diferentes lugares. A mim, coube cuidar do que seria um escritório jurídico, nada fora do comum, até perceber que meus colegas olhavam para mim com preocupação. Depois da reunião, me contaram que, segundo os humores, ninguém conseguia passar uma noite lá, não por causa do escritório em si, mas pela construção onde ele estava localizado. Aquele prédio, há muitos anos atrás, foi um hospital psiquiátrico que, com o passar do tempo, deixou de funcionar e foi abandonado por muito tempo. Os novos proprietários o adquiriram para alugá-lo e, agora, ele estava sendo reformado. Todos que trabalhavam lá afirmavam que coisas sombrias aconteciam durante a noite e isso era tão intenso que ninguém conseguia suportar por muito tempo. Amigos, eu reconheço que eu sou um pouco medroso. Eu nunca havia experimentado algo paranormal, mas a ideia de viver algo semelhante me aterrorizava. Naquele momento, eu não deixei isso me afetar e, sem demora, me preparei para ir ao endereço do prédio e começar o meu turno. Eu cheguei no horário combinado e o responsável pela reforma me acompanhou em um breve tour pelo local. Depois de entregar as chaves, ele me alertou para não tentar subir para o segundo andar por razões óbvias. Eu perguntei que razões óbvias eram essas e ele simplesmente respondeu que a luz elétrica não funcionava naquela noite e, com um sorriso, ele disse algo que me deixou perplexo. Se você for sair correndo, não se esqueça de fechar tudo antes de sair, por favor. Eu também sorri para que ele pensasse que eu também achava engraçado, mas por dentro eu senti um arrepio tremendo. A noite passou sem novidades. As luzes da rua iluminavam um pouco o interior e um rádio antigo me fazia companhia. Eu estava terminando um café quando, de repente, o ambiente mudou. A temperatura começou a baixar lentamente. O rádio parou de funcionar e um silêncio avassalador se apoderou do lugar. No entanto, eu não dei muita importância. Afinal, eu não esperava mesmo, por conforto. O grande relógio da parede marcava 3 horas e 35 minutos. Meu turno terminava às 7, então não faltava muito. Eu coloquei a mão no bolso, peguei um cigarro do maço e me dirigi ao quintal dos fundos para fumar. Luciano, eu mal saí do prédio quando o terror começou. Primeiro foram alguns ruídos vindos do segundo andar, exatamente do local do qual meu chefe havia me alertado. Eu pensei que fosse algum animal que entrou por alguma janela quebrada, mas segundos depois eu reconheci aquele som como passos de pessoas. Eu peguei a minha lanterna e, sem hesitar, subi as escadas. Eu estava na metade quando, de repente, uma risada gelada me parou. Foi então que os gritos começaram. Eu fiquei petrificado, aterrorizado, ainda mais quando esses gritos começaram a ecoar por todo o prédio. Era algo arrepiante, algo que não deveria estar acontecendo, já que eu estava totalmente sozinho no prédio. Esses gritos eram de dor, de agonia, como se várias pessoas estivessem sendo torturadas ao mesmo tempo. Eu me lembro de pegar o crucifixo que eu trazia pendurado no peito e, tremendo de medo, terminei de subir as escadas. Ao chegar ao salão, e apesar da pouca luz, eu testemunhei uma cena que ficou gravada na minha mente para sempre. Dezenas de pessoas estavam lá, mas não eram pessoas normais. Elas pareciam não ter corpos físicos. Elas eram como silhuetas translúcidas, manchas escuras com formas humanas se movendo pelo ar. Eu só conseguia ver seus rostos. Todos eram homens com expressão de dor. Alguns rastejavam pelo chão, outros se moviam apoiados na parede e alguns estavam nos cantos. Eram eles que produziam os gritos. Eu podia ver quando eles abriam suas bocas ao dar esses gritos. E cada grito era como se algo perfurasse os meus ouvidos. Até hoje, eu não sei de onde eu tirei forças. Eu só lembro de cair rolando pelas escadas ao tentar fugir de lá naquela madrugada. Os trabalhadores, quando chegaram para trabalhar pela manhã, me encontraram sentado no meio fio, pálido, ainda mudo, incapaz de reagir. Essa foi a primeira e a última vez que eu trabalhei naquele prédio. Após uma semana de descanso obrigatório, eu mal pude voltar ao trabalho. Eu nem conseguia falar normalmente. Meus colegas me contaram que a empresa desistiu de cuidar do lugar, não apenas porque ninguém queria ir para lá, mas porque os próprios donos do escritório abandonaram o projeto. Anos depois, eu soube que muitos pacientes foram torturados naquele hospital psiquiátrico abandonado. Eles eram homens acorrentados que foram enviados para lá por causa de seus problemas psicológicos e eles não puderam ser tratados como pessoas normais. Eu não sei o que aconteceu com os proprietários do local, mas eu entendo que aqueles pacientes provavelmente fizeram justiça com as próprias mãos. Quanto a mim, eu nunca mais pus os pés em um hospital psiquiátrico e espero nunca mais fazê-lo novamente. O Exorcismo Olá, Luciano e amigos. Na época desse acontecimento, se eu não me engano, eu tinha cerca de 17 anos e trabalhava com meu pai, que é eletricista profissional. Sinceramente, eu gosto muito desse trabalho. Nenhum dos meus irmãos sentiu atração pela profissão, talvez por isso meu pai depositou esperanças em mim. Graças a isso, hoje temos uma empresa que administramos juntos e tudo indica que meus filhos também herdarão a mesma paixão. Mas não é disso que eu venho falar, mas sim de uma experiência que eu vivi com meu pai naquela noite e que ainda nos assombra. Meu nome é Sérgio e essa é minha história. Naquela época, em meado dos anos 70, tínhamos um pequeno escritório em casa e já éramos conhecidos na cidade e aos poucos começávamos a trabalhar em outros lugares. Foi talvez por isso que, surpreendentemente, em uma manhã, recebemos um chamado de uma cidade vizinha. Havíamos sido recomendados como os melhores da região e eles precisavam urgentemente do nosso trabalho. Meu pai não hesitou em aceitar e, sem muita informação, arrumamos algumas ferramentas e entramos no carro. O trabalho levaria mais de um dia e, por isso, passaríamos o final de semana naquele lugar. Sinceramente, eu estava animado, especialmente quando chegamos à cidade. No entanto, quando o carro parou e meu pai avisou que tínhamos chegado, eu senti um arrepio percorrer a minha espinha. Era uma enorme casa de dois andares. Havia vários vitrais na frente, um amplo jardim interno e todo o terreno cercado por muros altos. Luciano, o local, era um manicômio. Meu pai apenas sorriu e, brincando, disse que ambos sairíamos loucos daquele lugar. Levando em conta o que vivemos ali, por pouco, isso quase aconteceu. Naquele dia, conhecemos o chefe e todo o resto do pessoal. Os pacientes ocupavam uma área específica e, felizmente, não teríamos contato com eles. Nosso trabalho consistia em trocar a instalação elétrica antiga por uma nova, mas apenas em uma parte do local. Eu via isso como um alívio. Eu devo admitir que todo lugar era bonito, mas eram os pacientes que realmente me assustavam. Eu nem sequer queria cruzar com algum deles. Felizmente, o dia passou muito rápido, conseguimos remover tudo o que era desnecessário e começamos a instalar parte do novo equipamento à noite. Depois do jantar, fomos conduzidos ao quarto onde dormiríamos. Ele ficava quase nos fundos e ligado a um longo corredor que se comunicava com outros setores, com várias outras salas. Eu não posso reclamar. O quarto era bastante confortável e, apesar dos roncos do meu pai, eu dormi rapidamente. Eu acordei de madrugada, verifiquei as horas e eram duas e quarenta e cinco da manhã. Eu estava quase voltando a dormir novamente, quando, de repente, eu comecei a ouvir gritos ao longe. Eles pareciam ser de um homem e, para ser mais específico, eram insultos. A primeira coisa que me veio à mente foi que alguém estava brigando. Quando eu imaginei que poderiam ser os próprios pacientes, eu fiquei apavorado. Sem hesitar, eu acordei meu pai e ele também o viu. Rapidamente, ele calçou os sapatos e pediu que eu ficasse no quarto enquanto ele averiguava o que estava acontecendo. Obviamente que eu não aceitei e nós saímos juntos para encontrar a origem dos gritos. Bastou andar alguns metros para descobrirmos que os gritos vinham de um quarto do outro lado do pátio. Mas agora, não eram mais gritos, eram sussurros. Não havia muita iluminação, mas pudemos ver pela fresta da porta que havia uma luz. Uma vez, do lado de fora do quarto, olhamos através de uma pequena abertura na janela e vimos a cena mais aterrorizante que jamais imaginávamos ver em nossas vidas. Havia um homem em uma cama, amarrado pelas mãos e pelos pés com um lenço amortecendo seus gritos. Seu rosto estava totalmente desfigurado. Os olhos tinham uma cor amarelada e claramente ele derramava lágrimas que pareciam ser de sangue. Seu peito estava descoberto e cheio de feridas. Uma cruz formada por dois cortes profundos sangrava em seu peito e podíamos ver a carne se abrindo a cada movimento brusco que o homem fazia. Mas ele não estava sozinho. Havia outros homens os segurando pelas extremidades enquanto se podia ouvi-los recitar algumas orações. Uma voz grossa interrompeu os sussurros e entre palavras próprias de um ritual vimos um padre na frente dele. Não havia dúvidas. Estávamos diante de um exorcismo. Eu fiquei petrificado e sem palavras. Meu pai segurou meu braço e me afastou dali alguns minutos depois. Já estávamos na estrada de volta para casa sem pronunciar nenhuma palavra sem nos olhar nos olhos e ainda sem conseguir reagir. No dia seguinte meu pai recebeu outra ligação daquele mesmo lugar. Era o chefe pedindo para se encontrar com ele e após essa reunião soubemos o que aconteceu naquela noite. O homem que vimos amarrado à cama era um paciente. Segundo o que nos contaram ele não estava louco ele estava possuído. Ele costumava se ferir e às vezes as feridas apareciam sozinhas. O padre o visitava periodicamente mas naquela noite tudo saiu do controle e eles tiveram que recorrer àquele ritual. Luciano essa experiência me marcou para sempre e até hoje eu penso em todas aquelas pessoas que tem problemas mentais. Talvez elas devessem ter outra chance receber outro tipo de diagnóstico e claro ajuda espiritual. Afinal eu fui testemunha de que nem tudo se trata de loucura e o demônio pode influenciar também essas mentes frágeis. O velho enfermeiro Luciano e amigos eu juro pela felicidade dos meus filhos que a seguinte história é um fato 100% verdadeiro. Eu não tenho necessidade de mentir e nem quero chamar atenção já que nem meu nome eu desejo que seja revelado. Atualmente eu sou policial mesmo a profissão que exercia quando eu tive essa estranha experiência. Era uma noite quente e tranquila de uma segunda-feira. Minha colega e eu patrulhávamos a cidade quando recebemos um comunicado sobre uma chamada de emergência. Éramos os mais próximos do local então rapidamente nos dirigimos ao local indicado. Alguns momentos antes de chegar reconhecemos que se tratava de um hospital psiquiátrico e ao chegar havia funcionários nos esperando do lado de fora. Um paciente havia tido um surto psicótico ele trancou-se em um quarto e ameaçava tirar a própria vida. O primeiro passo foi garantir que todos os outros estivessem seguros. Uma vez que a área foi evacuada nos dirigimos ao quarto onde o paciente estava. a porta tinha uma pequena janela de vidro pela qual podíamos vê-lo. Ele estava sentado em um canto do quarto balançando de um lado para o outro como se estivesse falando sozinho. Quando olhei de outro ângulo eu vi outro paciente a alguns metros dele. Isso nos deixou perplexos já que não nos informaram sobre um suposto refém o que nos preocupava ainda mais. No entanto quando o homem nos viu ele fez um gesto para nos acalmar e pararmos. Era um homem mais velho vestindo o uniforme do hospital e era quem estava conversando com o paciente. Não compreendíamos as palavras que ele dizia mas era evidente que ele tentava acalmá-lo sem muito sucesso. Vendo que ele não estava conseguindo resultados meu colega e eu decidimos dar um tempo enquanto tentávamos abrir a porta que estava trancada por dentro. Silenciosamente nos aproximamos da janelinha da porta e vimos que lentamente o homem se aproximou do paciente e ao ficar ao seu lado conseguimos ver que ele o abraçou. Foi incrível testemunhar aquilo. O paciente ficou completamente calmo inclinou a cabeça e a apoiou no ombro do mais velho. Foi então que ele nos fez um gesto para entrarmos e sem acreditar a porta se abriu como se nunca tivesse estado trancada. Assim que entramos o paciente desmaiou nos braços do meu colega e conseguimos levantá-lo agradecendo a ajuda do mais velho. Colocamos ele sobre uma maca que estava no quarto e eu recordo claramente a voz suave do paciente pois uma vez que o tiramos do quarto ele nos pediu perdão disse que era uma boa pessoa e que certamente não era sua intenção fazer tudo aquilo. Eu sorri para ele agradeci novamente pela ajuda e começamos a andar pelo corredor com a maca. Depois de avançarmos alguns metros e enquanto meu colega se adiantava para avisar os médicos eu perguntei ao mais velho que estava atrás de mim qual era o seu nome. não houve resposta naquele momento eu avancei mais alguns metros e fiz a mesma pergunta mas ele não me respondeu. Eu virei para olhar e fiquei surpreso ao perceber que não havia mais ninguém atrás de mim. Eu pensei que o homem havia entrado em uma das salas em busca de algo então continuei o percurso. Luciano após alguns minutos os médicos cuidaram no paciente e tudo voltou à calma. O gerente do local se aproximou para nos agradecer e nós contamos a ele que tudo foi graças ao enfermeiro mais velho e relatamos o que aconteceu. Ele perguntou a qual enfermeiro nos referíamos pois ele estava certo de que todo o pessoal estava reunido em uma sala durante o incidente. nós descrevemos aquele enfermeiro mais velho e naquele momento o seu rosto empalideceu. Luciano já se passaram três anos desde aquele incidente e eu ainda sinto arrepios ao me lembrar assim como eu estou sentindo agora e como eu senti naquela noite enquanto dirigíamos de volta para a delegacia após nos despedirmos daquele hospital psiquiátrico. Felizmente o gerente conseguiu reconhecer um enfermeiro que nos ajudou naquela noite. Ele se chamava Miguel era um ex-funcionário do hospital e já havia falecido há mais de 12 anos. que nos deixou